A última funcionalidade que nós queremos aqui destacar tem a ver com o jogo propriamente dito, portanto eu vou destacar esta situação porque parece-me de uma importância muito relevante, nós sabemos que existem no mercado inúmeros softwares que permitem fazer cortes de vídeo, que permitem fazer automaticamente análise, mas que não cobrem todos os espectros e que não cobrem todas as competições e todos os contextos e o que nós quisemos permitir foi também aos treinadores que utilizam o Coach ID criarem as ações individuais ou registarem as ações individuais dos seus atletas para ter um feedback imediato assim que o jogo termina e principalmente, depois o mais importante não é o resultado, é o que é que nós fazemos com o resultado que retiramos, ou seja, o que é que nós podemos com a informação que retiramos daquele jogo. E pelo facto da Coach ID, do modo jogo, nos permitir fazer a identificação de ações de jogo, este mapeamento, portanto vocês veem aqui do lado direito o que é um campo completamente cheio de ações no final de um jogo, nós podemos definir estas ações, algumas já vão pré-definidas no software, outras nós podemos criá-las à nossa maneira e podemos identificar aquilo que nós quisermos retirar do jogo e no final é para o mapeamento deste jogo. Se olharmos para o campo, como está aí agora do lado direito, não nos diz grande coisa, apresenta-nos uma série de pontinhos verdes e vermelhos, positivos e negativos, ações positivas, ações negativas, mas isto realmente não nos diz grande coisa, o que nos diz mais é depois, o que é que nós fazemos com a informação quando filtrada. E como vocês veem na imagem aí a pequeno e no canto inferior esquerdo, se eu quiser, por exemplo, ver só os remates da baliza, eu filtro, se eu quiser ver só onde é que eu recuperei bolas, eu filtro e reparem como é possível, através desta análise visual muito rápida e objetiva, eu ficar logo com a perceção do que é que aconteceu e da relação que isto possa ter com o que foi treinado durante a semana. Portanto, imaginem que durante a semana nós definimos, vamos referir aqui por exemplo à recuperação de bolas. Reparem como a grande maior parte da recuperação de bolas que nós tivemos foi no nosso meio campo defensivo. Isto demonstrará, certamente, que das duas, uma, ou a pressão na primeira fase de construção do adversário não foi efetiva, ou então que houve uma adoção de uma estratégia pré-definida para defender num bloco mais baixo e naturalmente foi aí que nós recuperámos o maior número de bolas. Portanto, isto depois já nos diz se aquilo que nós treinámos e identificámos do ponto de vista estratégico, se realmente aconteceu ou não. O mesmo na imagem de cima com a questão do remato da baliza. Portanto, nós conseguimos identificar as zonas onde fizemos mais remates à baliza, as zonas onde fizemos mais, o lado onde fizemos mais cruzamentos, portanto, conseguimos ter aqui uma série de informações muito interessantes, com a mais-valia também de funcionar offline, portanto, desde que o modo de jogo esteja preparado, e eu aqui em, num minuto, faço-vos novamente partilha da ecrã e volto novamente à minha conta, só para vocês perceberem esta dinâmica, a partir do momento em que o modo de jogo, em que o jogo está preparado, no calendário, portanto, vejam a relação que as coisas têm, esta relação direta, eu preparei este jogo aqui, criei o jogo, portanto, adicionar jogo, ponho informações sobre o adversário que eu queira, ponho informações sobre a data, sobre a hora, sobre a intensidade ou a dificuldade prevista que o jogo vai ter, portanto, crio o jogo no calendário, a seguir vou ao plano de jogo, esta é a relação direta que as coisas têm, e no plano de jogo eu vou selecionar todos os jogadores que estão convocados, eu posso imediatamente imprimir a convocatória de treino, que também me abre um PDF, que eu depois posso imprimir, onde vem toda a informação sobre quem são os jogadores que estão convocados, se eu quiser depois que eles também preenchem as estimaturas, e outras informações que eu queira colocar na folha de convocatória, depois posso também notificar os jogadores via player app, se estão convocados ou não, porque se eu não quiser utilizar o recurso de papel, se os jogadores utilizarem todos a player app, eu facilmente, ao gravar, ponho que quer identificar o jogador e eles recebem uma notificação dizer que foram convocados para aquele jogo, depois tenho também o jogador daqui de portos, por posições onde eu posso mexer e eu posso até aproveitar esta tela para mostrar aos jogadores algumas dinâmicas de movimentos que eu queira para para a equipa, eu tenho também algumas notas que eu queira tirar sobre o jogo, por exemplo, neste caso nós tínhamos feito um jogo contra o meu adversário há pouco tempo e eu quis utilizar para a palestra do jogo seguinte alguma consideração e alguma análise feita desse jogo anterior, posso fazê-lo sobre a minha equipa, posso fazê-lo sobre o adversário, posso apresentar, por exemplo, um vídeo da forma como esses, por exemplo, eu aqui já tenho um vídeo, eu agora já não vou estar, não vou os voltar a mostrar, mas é simples, basta tê-lo na minha Dropbox, no meu canal do YouTube, onde quero que gere um link e eu coloco aqui e tenha aos jogadores, posso mostrar aos jogadores o vídeo que eu lhes quero mostrar sobre aquele adversário e sobre a nossa equipe eventualmente, portanto, esta é a parte do plano de jogo e a parte final é ir ao jogo propriamente dito e quando chegar ao jogo propriamente dito eu posso lá estar registrar todas estas ações que eu quero e vai-me dar o tal mapeamento que eu enumerei no slide anterior, portanto, isto vou sepcionando, positivas e negativas, é muito rápido, temos dois cronómetros, um que conta o tempo e o tempo do jogo, que é o de baixo, que é o de cima e outro que conta o tempo útil, portanto, sempre que há uma reposição de bola em jogo, por exemplo, um canto, uma substituição, eu posso pará-lo com o número de baixo e no final do jogo sei exatamente o quanto tempo é que se jogou também, portanto, uma série de coisas importantes aqui. No final, o jogo termina, eu consigo ver esse mapeamento, termino a primeira parte, termino a segunda parte e depois volto ao calendário e no calendário eu vou ter o registro de todas as ações, agora não vai dar para ver porque eu não fiz gravar o jogo, mas aqui depois no calendário vai-me dar para ver as análises estatísticas das ações que eu acolhi, vai-me aparecer também uma folha de, uma possibilidade de exportar um Excel com as ações individuais de todos os jogadores e vai-me permitir também ver aqui no vídeo, o vídeo do jogo ou então o mapeamento que eu fiz. Portanto, uma série de coisas que estão aqui associadas e que são todas elas consequência umas às outras e que tornam esta funcionalidade também muito, muito interessante.